Era Corpus Christi e os sinos me acompanharam por todo o trajeto, no convento, nas procissões, na rua, eles estavam sempre presentes. Bom, mas aí eu filmando no dia de Corpus Christi, no pequeno estábulo, uma moradora a quem eu não tinha sido apresentada me expulsou. Ela ameaçou me prender no lugar, chamar a polícia, fechar uma porta que não era fechada há 100 anos, pelo menos, e eu fui expulsa então, eu fui embora e eu não retornei mais. Na verdade, o lugar me expulsou, eu descobri que eu também não pertencia àquele lugar e eu nunca mais retornei.